Mãe, eu tenho água! Mãe! Mãe! Não escondas as peças na areia. Não podo flui por terra. Mãe! 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 Essa é para o meu irmão Raymond. Eu estou feliz que você está bem, meu irmão. Você me deixou preocupado ontem ontem. Eu estou feliz que você está bem, meu irmão. Eu não sei, galera, mas não é a EasyJet. Não é a EasyJet, galera. Isso é o que temos aqui, olha. Olha. Gummy bears. Boa planta azul. O que? O que é? Vamos tirar? Ah. O que é? Eu sei. É para segurar a palma. Ah, mas é novo? Não. Ok, galera. Quando a gente tem grande briga hoje, olha. Não posso tirar aqui. O que gostaste de deixar aqui? Ele tem um arano. Mano. Ele tem grandes briga hoje, bem? Eu não posso tirar. O que está aqui? Eu acho que ele vai para outra. Para outra. Eu não quero. Ok. É difícil, só um praça. Olha aí, olha aí. Passa sozinha. É um praça. 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 Estão perdido? É um praça. Cuidado! Cuidado! Ai, Vicente, nunca vai ir! Ai, Vicente, nunca vai ir! There's another one, landing, he's coming for a landing, guys! I haven't seen any dragonflies yet! Ah, this is fire, man! Oh, fire! Iron, guys! Look, I found iron in the river. Let me try and take it all, guys. Seems to be only these pieces here. Damn, I'm gonna have to wash my hands. Why is this... Ah! Look, guys! Fire! Oh, I thought I could turn it around, but... It's not movable, guys. It's not movable, guys. Let's wash my hands here. Oh! You can Af算 sean. Run in the road and leave. Obrigado.